E a greve lá das monitoras em Camboriú, hein? Foi deflagrada na quinta-feira à tarde. Eu vi alguma coisa, né, nas redes sociais, que essa greve tinha sido anulada pela justiça. Mas vamos direto conversar com o Tony Fausto, Tony Fausto Freire, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Camboriú. É isso mesmo, Tony? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Melina, boa tarde aos servidores de Camboriú. Infelizmente, Adilson, é isso mesmo, tá? A gente recebeu em torno das 4h15 a notificação do processo, né? A prefeitura entrou contra a greve, né? Alegando vários motivos, né? Então a gente recebeu e o sindicato, através do jurídico, analisou e atendeu a decisão, né? Porém, a gente vai recorrer, a gente já está fazendo toda a defesa, né? E a gente vai recorrer. E se a gente não fosse atendido à suspensão da greve, né? O sindicato poderia pagar uma multa de 20 mil reais por dia, né? Então, infelizmente, veio essa decisão na sexta-feira, né? Mas estamos fazendo de tudo com o nosso jurídico para retornar à greve. Mas alguém pode ter não ido trabalhar. Isso vai ser descontado agora, né? Porque hoje teve reclamação aí de Camboriú, parece. Assim, Adilson, como a gente... A questão do desconto ou não desconto, né? A gente tem uma lista aqui de todos que participaram da greve, né? E se a gente fosse para uma negociação, que não está tendo negociação com a prefeitura, a gente ia negociar para não haver o desconto, né? A gente poderia compensar. Mas como foi suspensa a greve, então, nem houve acordo e a gente não prosseguiu com a greve, né? Então, o desconto, claro, quem faltou aquele horário vai ser descontado. Infelizmente, não teve nem acordo, né? Porque na outra greve, Adilson, só para a gente lembrar da outra greve, para a gente finalizar a greve, isso foi acordado na negociação, que não seria descontado e que seria reposto esse dia, aqueles dois dias que foi feita a greve, né? Agora, isso é uma novela sem fim, né, Tony? Parece que não vai acabar mais, não vai se resolver, né? Fica por parte dos agentes públicos, com o apoio do sindicato, obviamente querendo brigar por seus direitos, se a prefeitura não cede, não se resolve. Até quando vai isso? Como é que vai ficar, hein, Tony? Ah, Adilson, é complicado, tá? A gente está bem... Ultimamente, nós trabalhadores só estamos levando pau, tá? Desculpa a expressão aí, a gente só está levando na cabeça, tá? Reforma trabalhista aprovada, entendeu? Mas o sindicato vai fazer de tudo para anular esse processo aqui, né, Adilson? E tentar, e tentando negociar, eu acho que até agora a gente parar e pensar e analisar, nós precisamos reunir toda a categoria do magistério, discutir tudo junto, tá? Eu acho que talvez pensando melhor, Adilson, evitar essa questão de separar monitor, professor, acho que são todos do magistério, né? A gente vai primar pela classe do magistério, tá? Acho que está faltando isso, a gente tem que entrar em diálogo com todos os servidores do magistério para poder avançar. O que vai acontecer agora, então, essa semana? Só para a gente finalizar. Essa semana vai... Pode haver novamente greve? Vocês esperam pela gestão administrativa para conversar? Como é que está? Então, assim, sábado eu estive e eu e a Luciana aqui no sindicato, a gente reuniu toda a documentação para elaborar a defesa, né? Lembrando que alegaram que a gente não cumpriu as 72 horas, que não é verdade, a gente cumpriu as 72 horas, tanto que a greve começou no período da tarde, né? Então, a gente fez toda a defesa, eu e a Luciana estamos aqui no sábado, hoje também pela manhã fiz toda o que faltava a anexar de documentos, isso já está na mão do doutor Greco, que é o advogado do sindicato, ele vai estar finalizando a defesa, acredito que hoje ou no março ou amanhã a gente vai estar protocolando essa defesa, né? Entrando com recurso no judiciário, tá? E a gente vai aguardar a resposta, espero que essa semana já saia a resposta, saindo a resposta positiva, a gente retorna a greve, tá? E além disso, a gente vai continuar com o Poder Executivo tentando negociar, tentando chamar as classes para tentar resolver esse impasse, né, Adilson? Verdade, não dá, né? Meu Deus do céu, não acaba nunca. Tony Fausto Freiner, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Camboriú, estamos aí à exposição para informar a comunidade, né? A nossa ferramenta aqui da rádio, da TV, da internet é para informar a comunidade qual é a situação, em que pé está essa situação aí, tá bom? Muito obrigado. Adilson, eu gostaria de aproveitar o espaço, que na data de hoje a gente vai ter uma assembleia, não tem nada a ver com a greve, a assembleia de hoje é por causa que a gente tem o Conselho do Fundeb, e os sindicatos têm que eleger dois representantes do Conselho do Fundeb. Um é uma categoria de professor, eu tenho um representante de professor, um titular e um suplente, e um representante dos cargos técnico-administrativo da escola, então supervisor, orientador, coordenador, né? A gente tem que eleger esses dois conselheiros para o Fundeb, um titular e dois conselheiros suplentes. Então na data de hoje, a partir das 19 horas, no Centro Multiuso Alice Testoni, que é a frase do Clotilde, a gente vai estar fazendo a assembleia para estar elegendo os conselheiros do Fundeb, que também é muito importante o conselheiro participar, ser ativo, porque o Conselho do Fundeb é para a gente fiscalizar, acompanhar as contas do Fundeb. E aproveitando também a gente vai disponer algumas dúvidas para as professoras sobre oratividade e também de um outro processo que o sindicato entrou, referente aos 45 dias de férias. Ok. Obrigado, Tony.